Agora vamos de Paranaíba, vamos viajar até a capital, campo... Olha aí, gente! Tá vendo? Vocês pediram... Ai, quem voltou? A nossa correspondente pantaneira, a mulher que tem o gado ali e a bufunfa guardada lá. Muito bom dia, dona Glória Maria! Quanto tempo, hein? Quais os destaques aí da capital? Oi, Mael! Tudo bem com você por aí? Tudo certo, Glória! Vamos falar dos destaques dessa manhã em quinta-feira, a posse do novo desembargador? Exatamente, Israel. O desembargador Sérgio Fernando Martins foi escolhido pelos seus pares como o novo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para o Bienio 2023-2024. A escolha aconteceu na sessão do pleno dessa quarta-feira. Também foram eleitos por aclamação o desembargador Dorival Renato Pavan como vice-presidente e a Corregedoria-Geral de Justiça está sob o comando do desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho. Ele afirmou que... O desembargador afirmou que tem como interesse de desenvolver um trabalho aberto, participativo, ativo, no sentido de dar uma condição firme ao Poder Judiciário e permanecer comprometido com a definitiva distribuição da justiça de modo independente, forte e presente. Israel. Tá certo, Glória. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde. Um abraço a todos os amigos aí da CBN Campo Grande. Pode deixar. Tchau, tchau. Até mais.